Depois que a minha placa foi roubada, eu pensei que seria o fim de tudo. Mas agora eu estou mais próximo do que parece. Hoje eu vou recuperar a minha placa. O problema é que eu fazendo isso, eu coloco em jogo o meu relacionamento. Eu só espero que a Bia me perdoe depois. Oi Beatriz. Chegou a hora. Irmão, você tem certeza do que você está fazendo? Onde a gente está, João? Cara, é a pior burrada que você vai fazer na sua vida. Sua decisão não vai ter mais. Eu tenho certeza. Ó, vocês sabem que eu nunca erro nada da mitologia Caetano em live. Se eu errar, podem me cobrar, podem me bater na rua, podem fazer o que quiser. O ladrão da placa é a porra da balalaica. Se não for, vocês podem me espancar. Mas volta, né? Gente, a minha placa é de 10 milhões. Vocês sabem o quanto eu batalhei para isso? Tudo bem, mas é a minha filha. Mas é a sua namorada. Você vai se arrepender, confia em que seu canal está em pé ainda. Pensa direito. É só uma placa. Não vai, João. João, na boa. Presta atenção, irmão. Ouve. Você vai trocar a Bia... Por uma placa. Por uma placa. Ó. 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 Óbvio. O que vocês preferem, chat? Uma mulher que você já está pegando durante 4 anos. Já pegou pra caralho. Ou uma placa de 10 milhões. O que vocês preferem? É óbvio que é a porra da placa, viado. Placa. Irmão, é só a Ace que está lá fora. Não abre essa porta. 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 Não sai do carro. Você vai sair... Não, João. É sério. Não, João. É sério. Vai aparecer um palhaço. Eu vim até aqui. Alberto mandou 5 reais. Eu tirei. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Obrigado pelo sim. Foi o dinheiro mais fácil da minha vida. Eu tenho certeza que esse merda ia me dar spoiler. Eu tenho certeza que esse merda ia me dar spoiler. Tirei essa porra e não ouvi. Eu vou até o final. Tirei sim. Mano, não sai do carro. É sério. Não sai do carro. Mano, você está sendo burro, velho. Olha, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Vocês me ajudaram a chegar até aqui agora. Querem que eu desista. Aí você escutou a gente. Podem rir. Podem falar KKK. Rir pra caralho. Mas um dia eu vou ter a porra da placa de 10 milhões de inscritos. Esse dia vai chegar. Eu vou ter 10 milhões no YouTube. Até agora. É porque a gente não tá falando certo da namorada. E a gente vai ser assim, né, João? Mano, a gente te deu conselho bom até agora e você não vai escutar no final. Vão embora, vai. Me deixem sozinhos. Nem que seja no ano 3000. Vai fazer a espurrada, vai. Eu vim até aqui. Agora eu vou até o final. Bom, nem acredito. Eu tô a poucos passos de recuperar a minha placa. E isso mostra muito sobre a minha determinação. Ferreira que se mandou 5 reais. Opa, Tassi Pio, sou seu Fá. Manda salve, Codi, Beatriz. Ai, 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 não, 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 não. Se for a Beatriz, você tá banindo, ô seu merda. Se for a Beatriz, você tá banindo, ô seu bosta. Se for a Beatriz, eu vou ficar puto. Se for a Beatriz, eu vou ficar puto. Se for a Beatriz, eu juro que eu vou te caçar no inferno, ô seu merda. Puta que pariu. Se for a Beatriz, eu vou ficar muito bravo, velho. Foi muito difícil chegar onde eu cheguei. Eu tive que passar por muita humilhação. Noites sem dormir. Mas ao mesmo tempo, eu sacrifiquei muitas coisas. A minha paz. Momentos em família. Momentos comigo. Isso me faz repensar um pouco. Será que realmente vale a pena tudo pelo sucesso? Às vezes eu penso que nós deixamos tantas coisas importantes para trás. Como que vai ser a namorada do cara, velho? Não faz sentido. Porém, pensando agora, valeu a pena tudo isso? Valeu a pena perder o amor da minha vida por um simples objeto? Mas a vida é assim. Um dia você escolhe o certo. No outro, você escolhe o errado. E dessa vez, dessa vez eu não sei se eu fiz a escolha certa. Isabela. Isabela, eu sei que é você. Por que você está fazendo isso comigo? Por que? Por que você não me ligou? Por que você... Eu sabia que um dia você iria voltar. Eu sabia que um dia você iria voltar e iria estragar tudo que eu estou vivendo. Você já fez isso algumas vezes. E agora, de novo, você tem que entender que... A sua vez já foi. Você não soube aproveitar, agora já foi. Não é, Beatriz. Eu amo outra pessoa. Por favor, me dá a minha placa e vá embora. Some da minha vida. Não é, Beatriz. Você veio lá de Curitiba por causa de mim? Você só pode estar de brincadeira, né? Não é. Ah, vá para a puta que pariu, Beatriz. Eu não assisti 15 vídeos do canal dessa porra para ser você. Ah, na moral, mano. É por isso que quando mulher entra o saco tem que bater para silenciar. Tô brincando. Corta, Insta. Corta. 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 C421 mandou 5 reais. Achei... Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh. Desgraçada! Ela fez isso por causa de casamento. Não, não. O que tá acontecendo aqui? De casamento? O que tá acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Isso é algum tipo de palhaçada? Já sabe por quê? Porque eu já cansei. Se minha placa não estiver aqui, eu já cansei Ah, eu vou mandar um áudio pra Beatriz agora Na moral, viado, eu me estressei agora, rapaziada Tô bem bolado de verdade Aqui, Beatriz Aí, ô Beatriz, vá pra puta que pariu você Me fez perder um mês da minha vida assistindo esse conteúdo ridículo da placa Pra ser você Nem pra botar um bandido bom, foi logo você Vá pra puta que pariu Não sei dessa história Eu só quero a minha placa de volta Eu tô indo fundo pra conseguir ela de novo Não, João Caetano Não é uma brincadeira Como foi você ficar sem a sua placa? Foi o... Fique? Pera aí Vocês acham que eu tenho medo de falar isso pra Bia? Vocês acham que eu sou cagão? Vocês acham que eu sou cagão? Horrível É como se tivesse perdido um pedaço de mim, sabe? Tanto tempo batalhando por uma coisa e de repente... O que tá acontecendo aqui, gente? E aí, João? Alô? E aí, o quê? A casa caiu, pai Bem feitíssimo Pera aí, vocês já sabiam de tudo? Ninguém mandou Não, não, pera aí, vocês só podem entrar de Paulinho Não, 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 você não sabia Não é possível Todo mundo sabia menos eu Ah, vá pro inferno você, ô João Caetano Desgraçado Puta que pariu, viado Na moral Na moral Eu vou criar um clã O clã vai ser eu e o Zanella A gente vai criar conteúdo só nós dois agora Zanella Bora, eu e você Eu e você Vamos ser melhor amigo agora Vai ser eu e você agora Pô, todo mundo sabe de tudo Menos eu, mano Puta que pariu, cara Não sabia não, velho Não imagino se souber Você sabia de tudo? Não é, João Não, não, não Não, não, não Não é possível O Pablo, ele parece uma criança de 60 anos Não parece aqueles tiozão que fica jogando tênis de domingo na porra do prédio Com a garrafinha de água e uma munhequeira no braço Ridículo Não é, João Ó, ó o tipinho dele Olha esse cabelinho de boneca Fiz anal, mandou cinco reais Oi, te amo, você me tirou da depressão Muito obrigado por tudo, suetam Enfio o suetano no seu cu, Fiz anal Não, não Não, não, não Não é possível Que todo mundo sabia já Desde o dia do roubo Você tá de brincadeira, né? Não, não tô brincando Desde o dia do roubo Moio, moio Moio Tá, a gente foi sabendo faz pouco tempo A gente falou pra você Pêntris, me explica o que tá acontecendo João Caetano Foi difícil, né? Pra você ficar sem a sua placa Foi difícil pra você Não, você tem que ter um argumento muito bom, ô Maria Cocota Pra eu não te odiar mais Perder a sua placa E agora, se você me perdesse Como seria? Ih Ixi, ela entrou na mente, hein? Quem é que a Beatriz tem que se botar no lugar dela? Fica fazendo gracinha com as coisas dos outros, minha filha Basta se botar no seu lugar, ô Maria Cocota O que que você tá falando? Vai, me explica O que que... Do que que eu tô falando? Eu tô falando a mesma coisa que eu falo pra você Tem três anos João Eu tô com você porque eu quero criar uma família Porque eu quero casar E agora a gente fez três anos Sabe o que que são três anos? Ô Maria Cocota Desculpa interromper o namoro de vocês Mas o João Caetano Já botou você pra mamar na casa Morar na casa dele Já botou você O closet do João Caetano nem existe mais, minha filha O closet que existe é o seu Porque o closet gigantesco que ele fez Ficou tudo pra você Porque quando eu fui lá e pedi pra botar uma camisinha lá Lá na casa do João Caetano Uma só, uma camisetinha Você falou, não Aqui estão as minhas coisas Você não vai colocar Dando xilique Xiliquenta Maria é xiliquenta Né? Agora Você acha certo Morar junto não é casar, chat? Pra mim morar junto é casar Casar é só no papel Só no papel Falar, ai, quero casar É só pra um dia se casar separado Aí tem aqueles problemas todos Ah, agora 50% da mansão ficar pra um E 50% pro outro Ah, pra puta que pariu Esse ano Se você não se espertar Se você não me pedir em casamento Você vai me perder E vai doer muito mais do que doeu Quando você perdeu a sua placa Minha filha Dor Dor é o Brasil tomar gol faltando 4 minutos Mulher se perder uma tem mais 7 milhões no mundo Isso que é dor real True ou não, chat? True ou não? Dor real É o criador do Dragon Ball morrer ontem E deixar um legado inteiro pra gente Isso que é dor Caramba, tomou Não, não Eu tô me retirando Não, não, não Peraí, vocês ficam aqui agora Por quê? Porque você fez isso tudo Só pra me dar uma lição de moral de casamento Não é uma lição de moral Eu tô fazendo isso porque eu ainda te amo Mas o dia que eu não fizer mais Você pode ter certeza que é porque eu fui embora Vai, chat Caso chegue uma notificação no WhatsApp de vocês agora Irmão A Beatriz saiu da mitologia Caetano O JC tá solteiro e tá indo pras pistas O que vocês responderiam? O que vocês responderiam? GG 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 Se quiser sim, mano Já falei o que eu tinha pra falar Se quiser sim E eu acho que agora é com você Se você realmente não quiser Deitar tudo bem A gente Acaba Ah, peraí minha filha Você tá Chat Ela tá realmente pressionando ele pra casar Ou eu tô maluco? Ela literalmente tá pressionando ele pra casar Valeu, Moacir Flavinguista Eu não quero perder você Então, João Tá na hora já Flávio mandou 5 reais Taspio me segue no Insta Ora Flávio Augusto 244 Vou seguir Chat Vou começar a fazer conteúdo tocando guitarra e violão Nossa, aí sim, Flávio Agora eu vou seguir Eu adoro conteúdo de guitarra e violão, mano Agora você me ganhou Chat Eu encontrei uma moradora de rua ontem Aqui Em Londrina E eu trouxe ela pra minha casa Vocês querem ver a moradora de rua? Vocês querem ver a moradora de rua? Vou chamar ela Fica aí Eu trouxe essa moradora de rua aqui pra minha casa, chat Mas eu digo pra vocês Tava passando fome Eu trouxe pra cá pra dar uma comida Ai, ai, ô, desculpa O que é isso aqui? Tô brincando, tô brincando Vai pra lá, vai pra lá E o que você me trouxe aqui? Só pra mostrar pro chat Nossa, é um forte lindo TÁCIO Você é GENO Por que eu olhei pro chat que vocês estão spamando o Taspio e comem a Bia no off? Ah, vá pra puta que pariu, todo mundo tá ditando essa porra, cês são doentes, cara. Não fode. Já passou da hora. O quê? 31 meses de samba, eu faço live? Eu faço live há 31 meses? Que porra é essa, Dudu? Achamos o cara mais old da minha live. Do 5 reais, essa Beatriz é MT Ingrata, PQP, JC deu TDP ela e ela quer reclamar. Quem concorda é digitar 1. Agora ele abre a placa e fala assim, ó, foda-se a Beatriz, eu tenho a minha placa de volta, daí começa a comer a placa. Corta isso! Corta! Quem não te tá hashtag, a Bia é nossa, vai repetir de ano na escola. Taspio e o Ilha Marajó mandou 5 reais, GG sexo com a Stephanie na live da Twitch, Taspio come a Bia e o J-Mau. Ô, viado, não fala essas coisas, mano. O J-Mau até vai. Mas a Bia é namorada de um dos meus melhores amigos, cara. E eu, hein? Tudo isso... Tudo, tudo... Agora... Tudo isso era pra me dar uma lição de que eu ia ter um motivo maior. Uma pessoa que eu amo. Por que você tá gravando essa merda ainda? Desliga essa câmera. Desligue essa câmera. Agora vai vir com um papinho que não era pra gravar. Quem acha que havia dar o JC Dita 6? Mãe? Lúcio? GG GG Essa é a suprema, beleza? Essa aí é a God GG A lenda Minha esposa Que, João? Fale Você sabia também? Do que? Você sabia também, mãe? Ah 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 Ela sabia Duvido, Yurix Duvido que 29 meses Não é possível Obrigado, irmão Ah, vai pra puta Que pariu Você também, ô Lucy Puta que pariu Razão aonde? Quem acha que é a única Que não tem razão Aqui é a Beatriz Não tem razão Em lugar nenhum, cara Não, viado Eu não bato em mãe Viado, para Viado, vocês Para de começar a falar Que eu bato em mãe, mano Para com essa porra Isso vai dar merda Até a minha mãe João É Acho que tá na hora De se casar mesmo Vija, você achou Uma pessoa maravilhosa Bem, querida Tá na hora De se casar mesmo Não Você também Você é um membro Descartável Na mitologia E você, ô Morre Táspio Já não basta Esse nome ridículo Seu Morre Táspio Como se eu fosse O inútil Fosse descartável Eu sou o inútil, chat Você sabia Desde o início É, mas É Mas é porque Eu queria ajudar ela Eu acho que ela tem valor Entendi Acho que você vai ser feliz Com ela, João Vocês se dão muito bem Ela é uma menina tão querida Tão boa Uma Nora Maravilhosa E outra coisa Sem dizer Que daí você pode me dar Os netinhos, né Tá na hora Você não acha? Minha mãe tá fazendo De tudo Pelos netinhos dela De tudo Tá bom, mãe Obre a porta pra mim Por favor Tchau, mãe Tchau Filho do João Caetano Vai ser anão e obeso Ali o Claudio Silva O Claudio Silva é onde, tá? Enfiar a placa na Bia Só pela putaria que ela fez Enfiar a placa onde, idiota? Vai botar a placa onde? Onde que vai ficar a placa? É, gente No final Tudo deu certo Eu acho que eu posso ter uma lição Com tudo isso que aconteceu Apesar de ter ficado muito chateado Com todas as pessoas Que estão mais do lado da minha namorada Do que de mim A Bia tem razão Já passou da hora De eu pedir ela em casamento E... Próximo passo, né? Bom O que importa é que Eu recuperei minha placa E Minha namorada de volta Eu tenho muito pra conversar com ela Mas Eu fiz isso aqui por vocês, tá? Pra que vocês entendam Que isso aqui Representa Anos e anos de batalha Anos e anos De luta Por vocês Nunca desisto do sonho de vocês, tá? É isso O mistério do ladrão da placa Eu vou roubar a placa Eu já passei Vou botar no meu cenário Eu vou roubar Eu vou roubar Fala duvido Fala duvido Fala duvido Foi resolvido Mais uma vez Meu pau no teu ouvido Eu vou roubar Essa placa agora Eu vou roubar a placa E aí Eu vou roubar a placa